Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Del e hoje a gente trouxe mais um vídeo de Fortnite, cara Hoje eu trouxe um vídeo que muita gente me pede, provavelmente se você tá assistindo esse vídeo Você já deve ter me conhecido no aleatório, deve ter pensado, cara, que skin da hora E por isso que você deve ter me adicionado, muita gente me adiciona por causa das skins, enfim Muita gente acaba perguntando, então hoje, cara, eu vou fazer um vídeo dedicamente Todas as skins que eu tenho pra mostrar pra vocês, os que eu acho que é raro, o que não é Enfim, vou deixar aí pra vocês da opinião, deixa aí nos comentários o que vocês acham que são raros Enfim, as skins prediletas de vocês, que vocês gostariam de ter também, que não tem oportunidade, que são as skins de passe Enfim, cara, antes de mais nada também não esquece de deixar um like, de compartilhar Isso ajuda bastante, principalmente agora que o canal tá começando E também segue nas outras redes sociais, cara, agora a gente tá no TikTok, a gente tá na Twitch, a gente tá no Instagram É só seguir lá, joga a Del E também não esquece de apoiar aqui na loja, cara, que aqui a loja do Fortnite é realmente o principal Então não esquece de apoiar lá na tag de apoiador Del182, beleza? Conto com vocês, galera, vamos lá Então, cara, vou mostrar um pouco das skins, vou passar pelas danças, vou passar por algum... Vou passar por tudo aqui que a gente tem no vestiário, beleza? Vamos começar então pelas skins, cara Aqui tem o Cavaleiro Negro, que todo mundo já conhece, que praticamente é da Season 2 Que a galera mais pira nele pra caramba, geralmente quando eu tô com ele a galera sempre adiciona, a galera cai matando Mas é uma das mesmas skins prediletas também, cara, eu achei ele muito lindo Eu gosto muito dos detalhes dele, tipo... Deixa eu ver se consigo dar um zoomzinho aqui, ó Os detalhes é muito da hora, cara Tipo, é muito, muito, muito bacana mesmo É uma das minhas skins prediletas Ele e o Atemporal é a minha skin predileta Deixa aí nos comentários também qual skin predileta que você gostaria de ter ou que você tem, beleza? Aqui não tem muita coisa Aqui, ó, o Atemporal também É uma das minhas skins, puta, muito favoritas Mano, eu tenho um carinho muito grande pela temporada 5, cara Tipo, foi a temporada que eu mais joguei Então, tipo, cara, gosto muito do Atemporal E o Atemporal também tem todos os estilos dele Que tem aqui, ó Tem todos os estilinhos, tudo completo Vamos voltar aqui Cara, aqui tem a Galaxy, que é de loja Essa daqui também que é da quarta temporada Essa daqui é da sexta Eu também gosto dessa Cowgirl aqui Tem os estilinhos dela Aqui tem o Carboneto, mano Que é uma skin considerada por alguns raros É da quarta temporada, também é bem legal Tem vários estilos dela, eu gosto pra caramba Ó, você vê que tem vários Tipo, tem muitos estilos, mano Aí aqui a gente tem o Cavaleiro Negro Como eu já mostrei pra vocês Essa skin eu gosto muito do Coringa Eu acho muito bacana Essa do Decolagem, que é a do personagem Tá fazendo muito sucesso, né? Porque você pode personalizar ela infinitamente, cara Ela tem, tipo, mil maneiras de você personalizar Então eu achei muito legal essa skin E eu acho que todas as skins tinham do que esse jeito Mas poderia até modificar mais, sabe? Modificar cabelo A gente poderia modificar, tipo, a cor do Cavaleiro Negro, por exemplo Tá ligado? Colocar um tom mais Sei lá, puxado pra um azul, um verde Sei lá A gente poderia mudar as skins Seria interessante essa lógica Opa! Essa skin aqui também é de loja Não tem nada de muito raro Ela é lá na Devastação A Maya Que eu gosto pra caramba A skin do Clube do Fortnite Que agora eu estou com O trio aqui Galaxy todo completo, mano Tem todos, mano Essas skins Galaxy Eu acho muito bacana Confere, comenta aí Se você gosta da skin Galaxy também, cara Eu acho muito legal Tudo que é Galaxy pra mim Eu acho bacana John Wick, cara Tem esse peixinho aqui Que é da temporada 3 Ah, mano O Lupino, cara O Lupino também Confesso que eu tenho um carinho grande Por essa skin, cara Eu gosto muito dele, mano Ó, esse cara aqui também A galera considera raro O ceifador Que é da terceira temporada Aqui a gente tem o Midas Que inclusive saiu Eu adorei, mano Esse novo estilo do Midas Tá muito foda, cara Olha isso Tá muito zica, mano Ó Ó, o olho dele, mano Isso aí é louco Aí aqui é o Midas Tá, tá, tá Temos aqui o Cientista Cientista também não é raro, não Nossa Essa skin do Essa é a eterna Do Rei do Fogo O Rei do Gelo Tipo, foi muito da hora Essa temporada também Cara, saudades Aqui a gente tem o Visitante Que alguns também consideram raro É raro Tem essa daqui O Omega O Omega A galera pira também Eu gosto do Omega Eu gosto muito do Omega Mas eu achei ele meio parecido Com o Carboneto Então Mas É que eu gosto do Tom Azul, cara Então eu confesso Que eu acho o Carboneto Mais legal Vamos lá, cara Aqui a gente tem Essa skin aqui Do Raptor Eu gosto muito dessa Também do Dinossauro Eu acho ela muito legal Da temporada 3 É bacana Mas ela vira e mexe Tá na loja Essa daqui é da temporada 9 A Roxy Temporada muito boa também Galinho Tiqueliro Gosto muito Temos a Lerikina Temos aqui, ó O Voyage Sombrio Da terceira temporada Que a galera também gosta Pra caramba Aqui são umas skins de loja Aquaman A Lerikina Eu gosto da Mulher do Atemporal Também Tem que Eu gosto de tudo Que lembra o Atemporal Mano, essa bochilinha do Galaxy Combina com tudo, né Cara, é incrível Mas voltando aqui O foco A Lerikina também Bonitona Adoro essa skin, cara Ficou muito parecida Com a Atriz Essa da era venenosa, mano Tipo, eu confesso que Não sou muito fã da skin dela Mas ela tá bonita Eu prefiro assim Eu achei que ela só tinha verde Pra você ter ideia Eu nem sabia desse estilo Eu vou até clicar aqui Pra ver que eu nem sabia Que ela tinha dois estilos O Coringa, mano O Coringa tá surreal, né O Coringa tá muito legal Muito detalhezinho Ele tem vários estilos, cara É muito bacana Tem três estilos aqui Então É muito legal Vamos voltar aqui então Pras skins, cara Vamos descer mais um pouquinho Aqui a gente tem mais skins De tipo Batman, tá, tá, tá Tem o Marshmallow, cara Que foi um dos eventos Que eu mais gostei Do Fortnite até hoje Foi o Acho que esse pau O primeiro que teve assim Grande, de grande escala Com DJ e música Foi muito da hora, cara O Kratos Que aí todo mundo já conhece Essas daqui já são Mais super-heróis Dos pacotes que vêm Na loja, enfim Tony Sterko Capitão América Cable A Dominó eu gosto bastante Eu acho ela bacana Ela me lembra um cachorro Não sei porquê O Groot eu acho legalzinho Aí tem a Hulk A Mística A Psylocke Eu também acho ela muito legal, mano Acho ela bonita E pra variar Combinou com a mochilinha do Galaxy Mano, o que essa mochilinha não combina? Tony Sterko Vamos lá Temos aqui o traje Do Senhor das Estrelas Que também combina Com a mochilinha do Galaxy, hein, mano Eu gosto dessa skin Que eu adoro esse filme, mano A Viúva Negra Eu nem peguei aquela última Que teve também Porque não faz sentido, cara Mas, pô Essa daqui eu confesso Que eu acho ela mais feinha Essa última que saiu Eu acho ela mais bonitinha Ah, Wolverine De traje Bombardeira Sombria A gente tem aqui A gente tem aqui O Kyle Ken Sei lá Ele daqui é do Star Ross A Rey Eu acho muito legal O detalhe do rosto Mano, dessas skins Aqui a gente continua Chegando mais algumas Da terceira temporada O agente Agente de Elite Que a galera também Pede pra caralho Pra me colocar O agente corrupto Essa aqui é de loja O alfaiate Eu gosto pra caramba Baixo Bonito Essa skin, cara Também tem um carinho Muito grande por ela Porque eu acho ela Muito, muito, muito linda, cara Eu acho ela muito bacana Ela tem um estilo Que você pode personalizar Capacete Só deixar o óculos Tals Confesso que é uma Das minhas skins Também prediletas Mano, do jogo Aqui tem mais nada Biscoito As Esse daqui também É o atacante azul Ele me lembra Meio que o gelado Dos incríveis Então eu gosto dele A temporal de verão Que não podia faltar Porque a temporal Cara, eu acho ele Praticamente a skin Mais da hora que tem, mano Depois do cavaleiro Tem aqui o bola branca Bola 7 Bola 8 Sei lá Essas daqui São da quinta temporada Da oitava temporada Essas daqui São de loja, cara As skins de mago Essas skins eu acho Muito legal, cara Uma coisa da minha Catrina, né Acho bacana Essa chapeuzinho Cara, eu também gosto Muito dela Eu acho muito legal Ela tem dois estilos, mano Mas eu acho ela Muito bonita também Quer ver? Tem outro estilo dela aqui Que fica mais da hora ainda Eu gosto muito dela Tem as duas, né Tem essa chapeuzinha Que é ela mais tranquila E a outra que foi lá E pegou a pele do lobo Vamos lá A gente segue aqui Cobalto Não tem nada de muito Essa crepúzica Eu gosto dela também Da sexta temporada Esses coelhinhos, cara Eu também acho ele muito bizarro Mas eu gosto muito dele também Tem a skin aqui O delírio Que quase tipo Também não sei Tipo, muito raro Eu jogar com ela A Deme eu gosto Gostava muito dela Quando saiu Essa skin, cara Eu peguei um abuso dela Porque eu tenho um amigo Paulo Mitcawan Que quando ele estivesse Nesse vídeo aí Peguei abuso por causa dele Que ele só usa essa skin Essa do Dribble é legal Inclusive, ah Também queria mandar um salve, mano Mandar um salve aí pra galera Pro Bernardo Pro Rafa A galera que eu tava jogando aí agora O Guilherme Enfim, o Ricardo Molecada muito firmeza E todo mundo que seguir lá no TikTok O Bruno Enfim, mano Vocês são muito foda, cara Só, só Só tem a agradecer mesmo, mano Vocês são muito zica Vamos lá Continuando aqui A gente tem a especialista Em brilhos Que é uma das skins também Que eu gosto pra caramba E a galera considera Ela um pouco rara Tem um especialista Em missão também Que muita gente Considera ele raro, cara Eu prefiro aquela Outra astronauta, sabe É Eu prefiro mil vezes Essa daqui Mas a galera Andarilha Andarilha lunar Mas a galera ainda fala Que aquele ali Também é raro Cara, aqui Essa daqui é temporada normal Essa daqui é a sereinha Olha lá Também acho bacana Essa skin também, cara É uma skin que eu achei tão legal Na época E depois eu nunca mais Nunca joguei com ela Uma das minhas prediletas também, cara Olha isso Cara, é muito lindo, mano Nossa, é muito, muito, muito lindo Muito lindo Nossa, é um pilo nessa skin, cara Meu sonho Tipo jogar um esquadrão Galaxi assim, tá ligado Todo mundo Vamos fazer aí, Burger King Pegar a galera que tem um clube E a gente faz um esquadrão Só Galaxi Só os Galaxi Deixa aí nos comentários Se você quiser participar Desse vídeo aí com a gente Tem um Iconic, cara Com Iconic também A galera considera Tipo raro, vai Galera Tem uma galera Que gosta pra caramba Principalmente da dancinha Muita gente gosta Da dança do Iconic Tipo, mano Dança a dancinha do Iconic E tal Eu falo, beleza Vamos nessa Tem um risquinho na sobrancelha Tem uma barbinha assim Daorinha, vai Tem um Lorde da Ferrugem também Que é a galera do Gisterrar Essa skin também, mano Nunca joguei com ela Essa do Mosquito, cara Também Nem me pergunte Nem tenho nada pra falar sobre O Marreto Eu acho muito legal Essa também eu achei muito linda, mano Essa skin eu confesso Que eu paguei um pau, mano Dessa temporada Foi uma das minhas prediletas Temos aqui também Esse daqui Que é da temporada 2 Temos o Gatinho Essa aqui também A galera às vezes gosta Mas ele até voltou Pra loja esses tempos aí Então eu não acho ele tão raro O Miásculo Que a galera sempre gosta Muito O Miásculo é um querido, né, cara? Esse daqui também é de Tem de Passe de Batalha Esse daqui também Temporada 1 Panquequinha Aí aqui a gente Começa a chegar Os zumbizinhos, mano Cara, tem muito skin Tem o Patrulheiro aqui O Caveira Ele tem vários estilos Só que eu não tenho Aquele roxo lá Os mais rarão Eu não tenho, mano Tem essa daqui também Que ela até tem um estilo diferente Opa Coloquei a zumbizinha Sem querer Vamos lá Esse corvo também, cara Eu acho muito legal Esse do Passe Eu acho ela Uma skin bem sombria, cara Tipo, eu acho ela Bem tenebrosa Essa skin também É silenciosa Eu acho ela muito Muito, muito, muito linda Papai Noel Gostava muito também Chega a época de Natal Começa a usar Essas skins mais natalinas Sabe? Ó, tem um biscoito também Tem o... Esse coelhinho Eu também acho muito legal Ele tem vários estilos Tem o rosa Tem o preto Cara, esse cachorro Eu também nunca Nunca usei, mano Esse também Eu acho muito feio, mano Essa skin, cara Mano, sei lá Ela parece um periquito Eu não passaria no outfit, cara Vamos lá Continuando aqui A gente tem Essa daqui Que eu gosto pra caramba Que é a Skyrim Que ela tem uma câmera fotográfica Que isso me representa bastante E eu acho que ela Não tem nada demais Essa daqui é A prima da Agente do Brilho Cara, tem essa daqui também Que a galera gosta pra caramba Tem essa daqui A técnica Que é da quarta temporada Cara, tem muito skin, mano A árvore de Natal Que é bacana A tintina Que é legal A... A trilheira A galera também Gosta pra caramba Skin bonitinha, hein Nunca usei ela também, cara Muito raro Muito raro usar ela O trog Tipo, mano Ninguém usa Daqui é de De pasta de batalha também Que é de loja A Zoe Cara, a Zoe Eu tenho até um bonequinho Da Zoe aqui, cara Que eu comprei Na Argentina, mano Foi isso Foi uma viagem que eu fiz Pra Argentina Tava numa loja de brinquedo E acabei achando a Zoe, mano E acabei comprando ela Comprei também um baúzinho Do Fortnite Muito bacana, mano Que é um... O baú igualzinho, tá ligado? Tanto que dentro Vem até loot Tem atadura Tinha uma tática Uma M4 Uma Sniper Tipo, vem os lootzinhos dentro É mó da hora Enfim, vamos lá Vamos continuar aqui Cara, tem muita skin Tem essas daqui Do jogador Que a galera gosta também Tem a Assassina Ártica Se você quer ver Alguma skin específica Deixa nos comentários aí Que depois eu volto Mostrando a skin Ou me segue lá No Twitter Ou nas outras redes lá Principalmente no TikTok Aí eu mostro pra vocês Com mais calma Essa Cavaleira também É da segunda temporada A galera gosta pra caramba Comando Carbono Essa daqui Foi a mais recente Cara A mais recente Que adquiri Está aqui A novinha Fresquinha E adivinha Combina também Com o Galaxy Cara, essa mochila é perfeita Ela combina com tudo Não tem como dar errado Se tem uma mochila da Galaxy Aí tem a da Futebol Que a galera gosta Mais Cavaleiro Essas de toquinha São skins que eu não acho muito bacana Mas a galera Tem uma galera que pira Mas eu não sou muito fã delas não Também especialista em sobrevivência Também Essa daqui também é da temporada 1 Também Cara, eu nunca joguei com essa skin Essa skin me lembra um Pokémon Mas ela é da loja também Mas eu acho ela muito lindinha Cara Ela representa aí Os Pokémons da Nintendo Representa a parte da Nintendo Mas aqui foi de pasta Batalha também Todo mundo tem Laguna também é de negócio Líder da equipe azul também Essas de toquinha Eu acho elas muito feias Não gostam Mais jogador de futebol Do Tomatão lá Do evento que teve da Apple Esse cara eu acho muito legal O skin dele Ah, mano Essa skin é uma das minhas skins Que eu acho mais bonita Cara Tipo, eu acho muito lindo O detalhe, né Tipo, ficou muito Muito anime, cara O forninho Tipo É uma skin muito da hora Até os pezinhos aqui dela É legal Aí a gente tem aqui Da temporada 2 também Essa ofuscante Peixotinho Que não pode faltar, cara Essa também é da primeira temporada Essa skin Por mais que ela seja simples Eu acho ela muito bonita, cara Não acho ela zoada, não Essa daqui também voltou Pra loja esses tempos Mas ela também Até um tempo atrás Ela era considerada rara Mas agora ela voltou Pra loja e todo mundo comprou Aqui é a do Playstation 4 Cara, essa skin Eu também confesso Que eu nunca usei Essa skin, cara Você também tem skin Que você nunca usou, cara Tem skin até que você compra Na loja às vezes Mas você nunca usa, mano Comenta aí Se você também é assim Se você tem algumas skins Que você compra E você acaba esquecendo De usar, mano Tem skins até hoje Que eu falo Cara, às vezes eu tô jogando Aí eu deixo no modo aleatório De skin Eu falo Caralho, olha essa skin Tipo, nem lembrava Dessa skin, cara Essa skin também Eu fiz mó frisson Na época também, ó Bonitona Mas nunca joguei, mano Mas eu achava muito legal Que ela tem um estilo Sem máscara e tudo mais Essas umas coisas Mais praiana E é isso, galera Estamos chegando aqui No final, então Nos vídeos das skins Então vamos fazer o seguinte Cara, esse vídeo Já se estendeu demais Já tá com 16 minutos Um vídeo Que eu achei Que ia ser super curto Então vamos fazer o seguinte Se vocês querem ver A continuação desse vídeo Se vocês querem ver As dancinhas Se vocês querem ver Os gestos Essas coisas Aí eu faço um próximo vídeo Mas deixa aí nos comentários Beleza Deixa seu like Que é muito importante Segue a gente Lá nas redes sociais No Instagram No TikTok E não esquece De apoiar aqui na loja Beleza Dê 182 O código de apoiador Isso faz muita diferença E é isso, galera Então se você quer ver Mais conteúdo desse tipo Mostrando as dancinhas Mostrando as outras coisas Deixa aí nos comentários Tudo bem No mais é isso, galera Então por hoje é só Deixa eu ver aqui Ah, tem essas aqui Que eu não mostrei muito Deixa eu mostrar aqui Pra vocês rapidão Só porque a gente chegou no final E eu me perdi Temporada 2 Temporada 7 Esse daqui eu acho Muito legal Essa skin Eu acho ela bonitona Essa ganhou um estilo Legal agora Essa skin Essa eu também gosto Eu gosto por causa Do emblema chinês Mas nada mais por isso Essa skin também A galera Considera um pouco rara É da segunda temporada O caramelo tá aqui chorando Não sei porquê Ele tá desesperado Pra sair Tem esse daqui Que é da temporada 6 Também Temporada 9 Esse também é legal Porque ele muda, né Você consegue personalizar O logo e tudo mais As cores Isso é bem bacana Aqui a gente tem O Miolo Mori Que é da temporada 6 Que todo mundo tem também Essa daqui que tava na loja Deve estar na loja Inclusive agora Essa daqui também É da temporada 1 Patrulheira de assalto Cara, essa também é Antiguinha Mas não tem muita graça Também nela não Mas é bonita Mas eu acho ela muito default Vem cá, meu filho Vem aparecer no canal Vem Vem dar um oi pra todo mundo Fala, isso daqui É o caramelo Esse choro que vocês estão ouvindo É do caramelo Porque o caramelo Quer fazer o que, hein O que você quer fazer, caramelo Dá um oi pra todo mundo Fala, eu vou sair ali Eu vou dar um rolê Na minha motinha Vai lá, filho Vai, puxão Opa Essa daqui também Não tem muita coisa Histórias pra contar Essa temporada 9 E é isso, galera Então fechamos Essas são as skins Então se você quiser Ver a continuação do vídeo E a gente fazer outras coisas Deixa o like aí E é nóis Fui Tchau 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 Tchau